Antes de começar este vídeo, eu peço a vocês que venham conhecer o canal do meu amigo Penumbra, do meu parceiro de canal. Excelente conteúdo, eu creio que vocês vão gostar muito. Link na descrição ou clique aqui. Eu vou lhe contar um pouco sobre a história do mito mão branca. Nos anos 80, Natal foi varrida por uma onda de violência que tinha começado no Rio, onde alguém que se identificava como Montbranca estava matando bandidos todo santo dia, que em Natal foi imitado. Em Natal, alguém que também se identificava como Montbranca começou uma ação de extermínio. O matador ou matadores ferozes nunca se soube exatamente quem atacava os bandidos e deixava junto aos corpos anunciando que outros teriam o mesmo destino e assinava Montbranca. O matador chegou mesmo a enviar aos jornais uma lista com nomes, num desenho grosseiro. Um punho masculino segurava uma balança onde em cada prato estavam os nomes. Polvorosa no mundo do crime, se reduziu-se muito o número de assaltos. Não havia dia que, pela manhã, os repórteres não encontrassem, em terrenos baldios, corpos de criminosos assassinados. A história do Montbranca foi reproduzida em uma boa parte do Brasil. Inclusive, lembra muito o conto do Homem Seringa, que também foi uma história que percorreu todo o Brasil. Na realidade, o Montbranca nunca deixou de existir. As polícias sempre tiveram grupos de extermínio e sempre vão ter. Queriam apelidar da forma que for. Gostou desse vídeo? Deixe aí o seu like para poder ajudar na divulgação do canal. Também compartilhe com seus amigos, isso irá ajudar bastante. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri